Olá, vamos começar uma série de dicas, vídeos de um minuto a respeito da lei de execuções penais, lei 7.210 de 84. Você sabia que essa lei, ela disciplina a execução das penas e das medidas de segurança? Pois é, eu não aplico essa lei na execução das medidas socioeducativas, no caso de execução de atos infracionais. No caso dos atos infracionais, a lei que regulamenta sua execução é a lei 12.594 de 2012. Fica a dica.